Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do Repórter NBR. O presidente Michel Temer assinou um conjunto de leis que garante mais direitos às mulheres. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, Temer destacou o papel das mulheres para o desenvolvimento do país. O presidente Michel Temer sancionou quatro projetos de lei e assinou um decreto que reforçam direitos das mulheres. Uma das iniciativas que agora vira lei determina a proibição do uso de algemas em grávidas durante o parto e no período logo após o nascimento da criança. Outros dois projetos que agora viram lei tratam da questão do aleitamento materno. Um deles altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para garantir o acompanhamento e a orientação de mães em relação à amamentação. Já a outra iniciativa institui agosto como mês do aleitamento materno no país. Já o decreto presidencial define indulto especial a mulheres presas no Dia das Mães. O presidente Michel Temer destacou a iniciativa das parlamentares em buscar a aprovação dos projetos de lei no Congresso e disse que as medidas reafirmam o papel das mulheres no desenvolvimento do país. Parecem coisas de menor relevância, mas a atualização, por exemplo, do livro do Panteão da Pátria, prestigia, com a Azul e o Ângel, prestigia a presença da mulher na vida brasileira. Eu tenho dito com frequência que as mulheres são agentes de transformação de nosso país. Nós não podemos jamais paralisar o governo. Nós temos que dar sequência ao governo, nós temos que dar sequência à atividade legislativa, nós temos que dar sequência à atividade judiciária. E neste particular, em todos os poderes, está presente, como disse há pouco, a presença da mulher, que é fundamental para o desenvolvimento do país. Saiu mais um balanço do pagamento de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, pela Caixa. E amanhã haverá atendimento especial para quem vai sacar o benefício. Paulo La Sálvia tem mais informações para a gente. Olá, Paulo, boa noite. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Roberto, a Caixa tomou essa decisão devido ao grande fluxo de atendimento que está ocorrendo em algumas regiões do país. Isso porque o maior número de beneficiários dessas contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço estão concentrados nesta segunda chamada, que abrange os aniversariantes de março, abril e maio. Então, a Caixa Econômica Federal decidiu abrir 1.305 agências, com duas horas de antecedência também nesta quinta-feira. Isso não estava previsto originalmente. E a lista com essas agências que vão ser abertas com duas horas de antecedência, que vão ter o horário de atendimento ampliado, pode ser encontrada no endereço eletrônico da Caixa Econômica Federal na internet, que é o www.caixa.gov.br. Em relação a esse mais novo balanço divulgado pela Caixa Econômica Federal, os números são os seguintes. A instituição já pagou 12 bilhões e 300 milhões de reais em recursos para esses trabalhadores que têm direito a sacar os recursos das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. E o contingente de trabalhadores que já fez o saque chega a quase 8 milhões de pessoas no país. Isso incluindo tanto aqueles da primeira chamada, que fazem aniversário em janeiro e fevereiro, quanto aqueles dessa segunda chamada, que fazem aniversário, como eu falei, nos meses de março, abril e maio. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Paulo. Obrigado pelas informações. Imagine colher aquela fruta ou vegetal que não contém agrotóxicos, levar o alimento direto para a mesa e proporcionar uma refeição saudável para a família. Quem mora na cidade e tem pouco espaço verde também pode cultivar hortas. A agricultura familiar urbana vem crescendo e ganhando cada vez mais espaço no Rio de Janeiro. Quem olha essa casa, mais uma entre tantas outras no Rio de Janeiro, nem imagina que dentro dela existe tanto verde. A horta, tão bem cuidada no meio do centro urbano, faz lembrar a vida no campo e recebe até visitas especiais. Para a Vanessa e sua família, o pequeno espaço dentro de casa não foi impedimento para que começassem a plantar. Meu pai, né, ficou com problema de saúde, hipertenso, diabético, e a gente começou a entender, né, e buscar a importância da alimentação natural. Mais do que lucrar com a agricultura urbana, no cantinho da Vanessa, o plano é espalhar boas ideias. É um dos meus sonhos, assim, que todo mundo possa, cada dia mais e mais, produzir, né, na cidade. Esse é o quintal da Vanessa. Só aqui nesse trechinho, de aproximadamente 30 metros, a gente encontra raízes, hortaliças, fitoterápicos, temperos e muito mais. Tudo orgânico e diretamente do quintal para a mesa. Quando a gente difere a agricultura urbana de uma agricultura tradicional, que é essa que faz parte até do nosso conceito de agricultura, a gente pensa em espaços menores, que estão próximos aos centros urbanos, e pessoas que se lançam no desafio de, em espaços compactos, cultivarem muitas frutas, legumes, plantas, que podem servir para o próprio consumo, mas que pode beneficiar também as pessoas que estão à sua volta. A delegada afirma que no Rio de Janeiro, o número de agricultores urbanos tem crescido e que o governo tem trabalhado para atender essas pessoas. Uma das ações previstas é a identificação por meio do DAP, a declaração de aptidão ao PRONAF, o Programa Nacional de Agricultura Familiar. Ter a sua identificação, ter a garantia da sua DAP e a possibilidade dele acessar a todas as políticas do governo federal, desde as políticas de crédito até as políticas de comercialização. Ele vai poder vender para a merenda escolar do seu município, ele vai poder acessar o programa que nós chamamos que é o PAA, que é um programa de aquisição de alimentos, ele vai poder estar afiliado a uma cooperativa. Opção que já começa a inspirar os clientes de Vanessa. Estamos plantando em vasos, aí plantamos uma abertalha, peguei a semente aqui, levei e plantou, está bonita lá pelo muro da casa e estou usando a abertalha que nós plantamos lá. É isso aí, nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.